Senhor Presidente, senhores deputados que acompanham a mesa, senhoras deputadas, nossos jornalistas, que sempre acompanham aqui o nosso trabalho, internautas, funcionários desta casa. Subi a esta tribuna hoje para fazer uma pequena análise do que foi a eleição neste pleito para prefeito e vereador. Com a mudança da lei eleitoral, as regras, algumas mudaram, muitos empresários temerosos de investir nos políticos, nos candidatos, muitos candidatos também temerosos de receber o apoio financeiro dos empresários. Então foi assim uma eleição atípica, onde o povo escolheu os seus representantes votando com consciência. O exemplo do prefeito lá de São Paulo, o Dória, que nunca foi político, é um grande empresário da área do turismo, mas está aí um exemplo de que o povo, e isso nós temos que fazer uma análise sobre os nossos valores como político, que o povo está escolhendo mais um administrador, está escolhendo, não só vendo o lado político, mas também a forma de administrar. Exemplo está o Dória, que foi eleito no primeiro turno. E aqui no Maranhão, o que se viu, senhores deputados, senhores da imprensa, foi o povo tirando os prefeitos da administração, não reelegendo seus prefeitos nos seus municípios. Eu vendo ali, na região da Baixada, aqueles municípios de onde eu vim, de onde eu sou oriunda, Porto Rico, a minha cunhada perdeu a eleição lá, Mirizal, o prefeito perdeu a eleição, Sadral, o prefeito perdeu a eleição, Guimarães, a prefeita perdeu a eleição, em Pinheiro, o prefeito perdeu a eleição, vindo aqui, governador Luiz Rocha, o prefeito perdeu a eleição, e assim em vários municípios. Isso quer dizer que o povo está mudando a sua consciência. Não fez o dever de casa, é reprovado. Lá em Dom Pedro, o prefeito perdeu a eleição. Está aqui o meu colega, Fábio Macedo, sabe disso. Mais da metade da população de Dom Pedro, rejeitou o prefeito. Perdeu aqui no Maranhão, porque a candidatura estava indeferida, indeferiram, no último momento, quando não houve mais tempo, de escolher um outro candidato. está em Brasília para ser resolvido. Mas ainda, que a justiça eleitoral dê a causa ganha para o prefeito atual, mas o povo venceu. E desde que nós nos entendemos, na Constituição do nosso país, diz que a vontade do povo é soberana. que a justiça eleitoral possa considerar que mais da metade da população de Dom Pedro rejeitou o prefeito. não é como em outros municípios que não teve a maioria. Então, fica aqui o meu apelo à justiça eleitoral que possa reconhecer realmente a vontade do povo. Obrigada, Obrigado.